MÚSICA 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 Moço e quero ir ver Baby, deixo-te perdão Me perdoe vida, volta por favor Amor, eu sei que arei feio Baby, peço de perdão Me perdoe vida, volta por favor Vida, eu vim até aqui Só para vir te confessar Que essa vida sentei Mas baby, já não dá pra aguentar Vida, por favor, te imploro Volta pra mim, eu sei que arei Dei-me só uma chance, baby Pra provar que eu mudei Porque vida sem ti É feito um mar sem água E por viver sem ti Sofro feito um beijo fora da água A minha vida sem ti É feito um mar sem água E por viver sem ti Sofro feito um beijo fora da água Amor, eu sei que arei feio Baby, peço de perdão Me perdoe vida, volta por favor Amor, eu sei que arei feio Baby, peço de perdão Me perdoe vida, volta por favor Oh, não Erei, baby, admito Deixa-me dizer Estou arrependido Não posso viver sem ti Tu és tudo pra mim Por favor, não me faça isso Com cabeça onde que eu estava Te amava, mas não te considerava Ao teu lado passei os bons momentos Mas descobri que brinquei com teus sentimentos Oh, onde que eu vou Baby, sem ti nada eu sou Não posso viver sem ti, tu és tudo pra mim, tu és tudo o que eu quero Lembras quando nós nos conhecemos, lá na Gloom e trazias queixores pretos Foram momentos especiais, triste é saber que já não queres mais Voltando pra mim não estarás de voltar pra trás, por favor me perdoa não estar a prenderás Amor de verdade, cara a metade, tu és tudo o que eu quero, sensualidade Voltando pra mim não estarás de voltar pra trás, por favor me perdoa não estar a prenderás Amor de verdade, cara a metade, tu és tudo o que eu quero, sensualidade Amor se quer e veio, baby peço de perdão, me perdoa em vida, volta por favor Amor eu se quer e veio, baby peço de perdão, me perdoa em vida, volta por favor Amor se quer e veio, baby peço de perdão, me perdoa em vida, volta por favor Amor eu se quer e veio, baby peço de perdão, me perdoa em vida, volta por favor Oh no Amor eu se quer e veio, baby peço de perdão, me perdoa em vida, volta por favor